E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da série de promoções, cupons e descontos. E hoje pra falar de cupom de desconto RAP, isso aí galera, vou passar os cupons do mês do RAP aqui pra vocês aproveitarem. Tem muita coisa boa aqui pra adiantar já pra vocês. Tenho praticamente 10 cupons pra passar que valem muito a pena. Vale a pena você acompanhar e ficar comigo aqui até o final, beleza? Como vocês sabem, tem várias promoções, cupons de desconto que tem uma data limite de utilização ou um número limite de utilização. Então pra não perder nada aqui do canal, você precisa estar inscrito aqui e com as notificações ativadas. Pra se inscrever no canal, tem um botão vermelho igual a esse que tá aparecendo na tela embaixo aqui do vídeo. Clica ali pra se inscrever e ativa as notificações pra receber tudo em primeiríssima mão. Senão você corre o risco de chegar aqui nos vídeos e a promoção ter acabado ou os cupons terem sido utilizados. Beleza galera? Tem que se inscrever e deixar as notificações que é esse sininho que aparece ali do lado. Quando você se inscreve, deixa as notificações todas ativadas. Beleza? Deixa as dúvidas também galera, se tiver qualquer dúvida a respeito da promoção do aplicativo, como usar o Rappi. Deixa aqui nos comentários também embaixo do vídeo que eu ajudo, eu vou atrás, questiono as empresas, faço o que for necessário pra responder pra vocês, tá certo? Pode deixar também o seu código de indicação do Rappi nos comentários que tá liberado, beleza? Eu explico tudo certinho aqui no canal porque eu quero que todos consigam aproveitar. Desde aquela pessoa que é pouco acostumada a utilizar aplicativos, cupons de desconto, até aquela pessoa que utiliza todos os dias e já é bem acostumada. Eu explico passo a passo pra que todos consigam aproveitar. Tá certo? Agradeço a compreensão de todos, beleza? Como eu falei, também galera, se gostou do vídeo, deixa o like, esse joinha igual tá aparecendo aqui na tela e compartilha nesse botão, tudo embaixo aqui no vídeo tem pra você compartilhar. Clica aí em compartilhar e manda nos grupos de WhatsApp, Telegram, quem que não gosta de receber cupom de desconto, ainda mais sendo cupom da Rappi, não é mesmo? E também deixa o seu comentário, deixa aí, nem que seja só pra agradecer pelo cupom, deixa um comentário, tá joia? Vamos voltar lá então pro Rappi. Galera, um aviso rápido, então tem que seguir conforme eu falo aqui, senão não vai funcionar, não pode pular a etapa, faz certinho aqui que você vai conseguir os descontos igual eu, beleza? Também aproveite as outras promoções aqui do canal, tem Uber Eats, iFood, mas também tem cupom da Amazon, tem da Centauro, da Netshoes, tem muita coisa boa, vou deixar no primeiro comentário aí várias promoções pra vocês acessarem, beleza? Vamos lá então, cupom de desconto Rappi 2020 agora, né? Então, pra começando então, quem ainda não tem o aplicativo Rappi, obviamente, tem que acessar a sua loja de aplicativos do celular e fazer o download lá, baixar, instalar o aplicativo Rappi, R-A-P-P-I. Digita lá, vai aparecer com esse logo aqui que vocês estão vendo na parte superior esquerda aqui da tela, digita lá, baixa, faz o seu cadastro e aí você vai cadastrar o seu endereço e, de acordo com o seu endereço, vai ter uma tela muito parecida com a minha aqui, aparecendo os serviços que o Rappi oferece, tá? É, restaurante, supermercado, farmácias, várias coisas e eu vou passar vários cupons pra vocês aproveitarem nesse sentido. Pra começar, como que faz pra digitar cupom aqui na Rappi? Então, vendo aqui que tá escrito Olá Guilherme, embaixo o endereço, do lado direito aqui tem um iconezinho que parece uma porcentagem mesmo. Lado direito superior, galera, aqui em cima, no lado direito, você vai clicar pra digitar. Então, eu vou explicar como usar o Rappi aqui, presta bem atenção. Clicou ali, vai abrir essa seção de cupons. Então, recapitulando, ó, clica ali, abriu a seção de cupons e vamos começar, então, digitando os cupons, galera. Se você quiser pegar o seu celular lá pra começar a digitar, ou também se você tiver no celular, vai anotando aí e depois você digita tudo certinho, beleza? Primeiro cupom do mês, Sodexo Pais. Sodexo Pais. Você vem e vai digitar e vai adicionar. Olá, cupom ativado. Este cupom foi ativado, quais que são, ó, cupom aplicado, você ganha cashback aqui, ó. Esse cupom vence e tal, aplica para compras, aplica para compras acima de 20 reais e dá uma devolução máxima de 200 reais ao entregar o pedido. Então, tem que ver certinho aqui, ó, daí você vai em usar o cupom, você pode escolher aqui aonde você quer utilizar esse cupom. Então, ele vai ficar disponível de acordo com o seu pedido, ó, ficou aqui embaixo disponível o meu cupom, tá certo? Vamos lá para o próximo, Prime VS4. Prime VS4. Adicionar. Vou substituir o anterior. Olá, válido apenas para usuários Prime. Então, quem já é Prime vai conseguir utilizar esse cupom aqui. Eu já vou mostrar também, tem cupom aqui para você conseguir Prime 100% free. Então, acompanha aqui, depois que você for Prime, usa esse cupom aí, Prime VS4. O próximo é Itaú. Vamos lá. Itaú Prime. Adicionar. Substituir. Cupom ativado. Isso aí, ó. Como eu falei, ó. Happy Prime, até 100% off. Você receberá 90 dias de Happy Prime. Olha lá os benefícios de ser Prime, como vocês já sabem. Custo de fretes gratuitos para compras de R$30,00 ou mais com cartão de crédito. Suporte 24 horas. Descontos de R$15,00 todo mês para você usar em um botão surpresa. Desconto de R$10,00. Opa. Desconto de R$10,00 todo mês em um pedido do botão entrega. Ofertas exclusivas. Para quem é Prime, eu tenho Prime em outra conta, galera. Esse vale muito a pena ser Prime. Ainda mais de graça, que é com a utilização desse cupom Itaú Prime. Eles mandam desconto mesmo, tem desconto, manda cupom exclusivo para quem é Prime e assim por diante. Acabei de falar um aqui que era exclusivo para quem é Prime. Então, Itaú Prime aí valendo muito a pena. 90 dias grátis do Happy Prime. Próximo é Prime Amex. Prime Amex. Adicionar. Cupom ativado também, ó. Happy Prime com até 100% off. Você receberá 60 dias. Nesse caso aqui, 60 dias de Happy Prime pagando zero. 100% off. Beleza? Então, vamos lá. Me parece que está valendo mais a pena usar o Itaú Prime, né? Do que o Prime Amex, porque o Itaú Prime está dando 90 dias. Vamos para o próximo. Happy 15 off. Happy 15 off. Adicionar. Quase lá. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Agora só falta adicionar uma forma de pagamento. É isso aí, galera, ó. 15 reais de desconto aqui. Tem para compras superiores a 30 reais e para pagamentos com cartão. Então, eu teria que adicionar um cartão aqui para ativar esse cupom. Então, esse aqui, ó. 15 reais de desconto. Também valendo muito a pena, né? Vamos lá. Para o próximo. É o frete G31. É o frete G31. É o frete G31. Infelizmente, você não cumpre com os requisitos para usar esse cupom. Então, aí depende da conta de cada um. Mas é um cupom ativo. Então, tentem aí na de vocês. Frete G31. Galera, se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações, como eu já expliquei, os botões embaixo do vídeo. Para você não perder nada. Tá certo? Vamos lá para o próximo cupom. RAP. Sem. Prime. RAP. Sem. Prime. Off. Adicionar. Ó lá. Cupom ativado. Esse daqui está dando 30 dias de RAP Prime de graça. 30 dias de RAP Prime de graça. Vamos para o próximo aqui. Tem mais cupom, hein, galera. VM Prime. 0265. VM Prime 0265. Adicionar. Tem certeza? O cupom será substituído. Substituir. Tá lá, então. Esse aqui, o RAP Prime não é de graça, tá? É 70% off do RAP. Você vai pagar R$8,97 para 30 dias. Então, os outros lá que eu passei antes estão valendo mais a pena. E também, o próximo aqui, vou mostrar mais cupons, tá galera? Ouro Card Ello 25. Ouro Card Ello 25. Ouro Card Ello 25. Adicionar. Quase lá, ó. 25% off. 25% off no pedido. Mais 5 de gorjeta. Usando o Ouro Card Ello. Então, você tem que pôr aqui o cartão. Aí, aplica para compras superiorizar R$100. Beleza? Vamos lá, então, para os próximos, ó. E vamos ver aqui, ó. Que eu já tenho, ó. Que esses aqui eu já tinha até passado, ó. Mas como eles ainda estão ativos, eu vou mostrar para vocês, ó. RAP 100 Prime Off. O Prime Amex que eu falei. Tem esse Star em Casa. Tem o Compra do Mês. Tá, o Prime eu já falei. Tem BK25OFF. Bob's 25OFF. Pizza Hut 25OFF. E o Lê Biscuit aqui, que é o último cupom. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.